Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui eu tô relaxando, o ano tá começando e eu tô cheio de projetos. E esse é um dos muitos motivos pelos quais eu sou grato, ultimamente. Por que eu falei de ser grato? Bom, porque o vídeo de hoje é sobre isso. A gente ouve muito esse papo nas mídias sociais falando sobre ser grato. Essa vibe mais namastê de ser, que na verdade até é um bom estilo de vida. O problema é quando ele começa a ser exagerado. Quando você acha que precisa ver o lado bom de tudo o tempo inteiro e a vida não é bem assim, certo? Temos bons e maus momentos e precisamos nos preparar pra vivê-los de forma sincera. Mas antes da gente começar esse papo, eu já chamo vocês pra se inscreverem aqui no canal. Agora que você já se inscreveu, clique também no sininho de notificações pra você receber toda segunda e quinta às 19h30 os conteúdos novos aqui do canal, cheio de coisas boas pra você. Uma coisa importante de lembrar é que a gente lançou recentemente a área de membros aqui do nosso canal e você tem três possibilidades. Você pode escolher o plano básico, o plano intermediário e o plano VIP, top of the top. Maroni Talks, onde a gente tem a cada 15 dias uma live só a gente. Eu e o pessoal da área VIP. Basta clicar no botão seja membro que fica ao lado do inscreva-se e escolher qual é o melhor plano pra você. Pessoal, é preciso saber olhar todos os lados da vida. O lado bom e o lado ruim. E quando a gente fala de gratidão, a gente tá falando justamente de valorizar o que temos de bom. Mas não ignorando o que precisamos melhorar, o que nos faça sofrer. São questões que não se excluem. As nossas dificuldades do dia a dia vão estar lá sendo a gente reclamão, resmungão, ou seja a gente metido a poliana. Pra quem não sabe, a personagem poliana dos livros da Eleanor Potter ficou conhecida por ser uma personagem que tava feliz com qualquer coisa. Ela via o lado bom de tudo, mas de um jeito um tanto negacionista. Sabe, em demasia. E às vezes as coisas são simplesmente ruins mesmo. A gente precisa aprender a lidar com isso. Isso é um pouco daquele papo de positividade tóxica, sabe? Quando as pessoas invalidam uma situação ruim, ignoram ela, fingem que não estão frustradas, fingem que não estão sofrendo algo assim e forçam a barra pra focar no lado bom. Vamos supor que você foi demitido. O que é normal que você sinta? Ficar irritado, frustrado, até magoado. Se alguém vira pra você e fala, olha pelo lado bom, agora você vai conseguir coisa melhor. Seja positivo. Não faz essa cara. Sabe de que adianta? Esse é o momento de luto, de dor, que você precisa colocar pra fora. E até mesmo nesses momentos, você pode ser grato pelo que você tem de bom, sem entrar nessa positividade tóxica. O seu pensamento não precisa ser, eu não vou ficar triste porque algo melhor vai aparecer pra mim. Você pode listar o que você considera que tem de bom na sua vida. Isso não vai resolver a sua frustração com o trabalho, com a vida profissional, mas vai te situar. Uma forma boa de ser grato é essa. Olhe sempre pra big picture, ou o panorama maior. Isso ajuda você a compartimentar a dor que você tá sentindo pra área que ela ocupa. E também te ajuda a ver o lado bom do que tem lá do bom. Você tá desempregado, mas você tem vários amigos que te apoiam, você tem boa saúde, você tem uma família carinhosa. É por aí que o pensamento tem que ir. Bom, se você sabe que a vida é inconstante e que a gente tem fases boas e ruins, fica mais fácil você ser grato pelo que você tem de bom, de uma forma mais sincera. Principalmente porque quanto mais a gente amadurece a ideia de que uma hora vencemos e outra fracassamos, a gente aprende a dar mais valor aos bons momentos e também aceita melhor os maus momentos. O que significa que você naturalmente vai ficar mais grato pelo que você vive e que te faz bem. Mais importante do que forçar a barra pra encontrar o lado bom das coisas, é importante refletir sempre sobre os nossos limites. Saber que a gente tá tentando se autoaprimorar. É mais importante saber que você corre atrás do que você quer do que ficar sonhando com como você vai ser feliz quando você finalmente conseguir o que você quer. Não, essa ideia de felicidade dependendo de algo futuro é muito perigoso. E ser grato de forma sincera tem a ver com saber que a nossa felicidade, a nossa satisfação precisa vir no momento presente. Isso não significa que a gente não deva trabalhar pra melhorar enquanto pessoas e ter metas pra alcançar. Não, não é isso. Significa apenas que a gente precisa saber que esse ideal de felicidade é ilusório, que a gente só vive no presente a felicidade. Então o nosso bem-estar não pode ser postergado, não pode ser empurrado pra uma situação específica que a gente não sabe nem se vai acontecer ou não, mesmo que a gente se esforce pra que ela aconteça. Por isso, seja realista com o que te traz gratidão. Tem que ser algo palpável, do presente. Algo ou alguém que já tá na tua vida e te faz bem. Um dos péssimos costumes que a gente tem em sociedade é ficar se comparando aos outros. Dar valor àquela vozinha interna que fica falando pra gente que a gente poderia ser mais bonitos, igual ao fulano, ou mais bem-sucedido, igual ao beltrano. Enfim, acontece que a régua que cada um mede a sua vida é diferente. E isso não é clichê, gente. É verdade. As pessoas não amadurecem simultaneamente e muitas vezes não têm as mesmas prioridades. Se você quer ser um bom exemplo, muito bem-sucedido no seu trabalho, é normal que algumas outras áreas da sua vida não recebam tanta atenção. Às vezes, o fulaninho que já teve filho, por exemplo, ele não tem a mesma ambição de trabalho que você. E ele tá errado por isso? Ou você tá errado porque quer se dedicar e focar a sua carreira profissional? É uma questão de prioridade e de ser realista com a vida. Não dá pra ter tudo o tempo inteiro. Ninguém tem. Não importa o quão rico, bonito, simpático essa pessoa seja, porque simplesmente não é possível comportar tudo isso numa vida só. Então, se você acha que tá atrasado pra ser pai ou mãe, desencana. Fique grato porque você tá crescendo na carreira que você tanto sonhou. Achar que você tá perdendo por um lado e por isso ficar frustrado, se sentir pior, é bobagem. Como eu já falei, não dá pra ter tudo. Achar que você deveria chegar a uma certa idade, tendo sucesso em toda e qualquer área da sua vida, não passa de uma mentirada que só existe na ficção. Pra ter gratidão, você precisa saber olhar pra dentro, pra enxergar o que tem de bom acontecendo, tanto na sua vida, quanto em quem faz parte dela. Por isso eu tô ressaltando tanto essa parte de autoconhecimento, pessoal. Saiba as suas prioridades e haja pra alcançá-las, pra conseguir essas prioridades. Só essas atitudes já vão te deixar grato pelos seus esforços, sabendo que você tá fazendo o seu melhor pra conseguir o que é importante pra você. Talvez essa seja a reflexão mais difícil de todas. Primeiro porque, né, perdão é algo subjetivo, no sentido emocional. Tem experiências que são mais difíceis pra gente do que seriam pra outras pessoas, e situações que doem mais pra gente do que doeriam nos outros. Então a dificuldade de perdoar é algo muito particular. Mas a ideia de perdão não precisa ser pessoal. Ela tá mais ligada ao conceito de conseguir deixar pra trás certas frustrações, dores. Lembre-se de que é muito importante pra não cair nessa sacanagem de positividade tóxica. Eu não tô falando pra vocês não se sentirem mal, se forem ofendidos, se forem atacados. É pra ficar bravo, é pra ficar magoado sim, tudo isso. Todos os sentimentos têm o seu lugar e precisam ser vividos e expressados. Nada de negar ou reprimir o que se sente. Perdoar é o passo que vem depois. Depois de você ficar bravo, pé da vida, chateadíssimo, você já tá pensando na situação que você viveu de uma maneira mais racional, mais distante. Aí sim você começa a pensar. Se carregar aquele rancor, aquela mágoa, tá te acrescentando em algo. Se é justo com a situação que você viveu ou até com a pessoa que te ofendeu. Até porque, né, pessoal? A gente também ofende os outros muitas vezes sem querer. Somos todos humanos e suscetíveis a esses erros. Por isso, perdoar alguém de verdade pode te ajudar a sentir mais gratidão na vida. A mágoa e o rancor acabam meio que se acumulando, sabe? Ficando pesados dentro da gente. E isso te torna uma pessoa mais amargurada e atrapalha até a sua alegria de viver, o seu gosto pela vida. Então perdão não é coisa de trouxa, nem de good vibes. Perdão sincero, claro, é algo que pode te libertar. Pode te fazer mais bem até do que pra pessoa que você perdoou. Tente se livrar desse peso e a sua vida vai ficar muito melhor. Você sabe o que significa amor fati? Amor ao próprio destino. É uma expressão latina que vem do estoicismo e foi muito trabalhada na filosofia de Friedrich Nietzsche. O famoso Nietzsche. O conceito de amar o próprio destino não tem nada a ver com comodismo ou aceitar tudo de ruim que acontece de cabeça baixa. É justamente a capacidade da gente compreender a vida como um todo, como algo maior, além do sofrimento e além da alegria. E a gente se sentir bem por estar vivo simplesmente sabendo da natureza limitada e efêmera de quem somos. É uma forma de afirmar a vida não negando o que há de bom nela, nem exaltando a felicidade. É um amor ao agora, uma afirmação de si. Amor ao que e quem somos, acima dos nossos sentimentos, sejam bons ou ruins. Acho que eu já consegui juntar várias boas ideias pra você melhorar o seu senso de gratidão e te ajudar a pensar no que realmente te faz ser grato na sua vida atualmente. Eu, por exemplo, sou grato a você que assiste o vídeo até o final aqui no canal. E eu vou ser mais grato ainda se você comentar aqui embaixo, contando pra mim quais são os seus motivos pessoais pelos quais você é grato. Mas nada vai me deixar mais grato, mais agradecido a você, do que se você se inscrever aqui no canal, na área de membros, existem três categorias que você pode escolher. Uma mais acessível, outra intermediária e outra mais high profile. Mais top of the top. Cada uma dessas categorias traz benefícios diferentes, então, pra você se tornar membro, basta você clicar no botão Seja Membro, que fica ao lado do botão Escreva-se. É só você escolher qual é a mais apropriada pra você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tido muitas reflexões bacanas. É importante a gente ter esse senso de equilíbrio, esse discernimento e amadurecimento. Como eu falei pra vocês durante o vídeo, nem tudo na vida são flores, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo e compartilhe também esse conteúdo com seus amigos, com a sua família, sempre pela setinha aqui embaixo, pro YouTube entender que você tá compartilhando, que esse vídeo é legal e, dessa forma, fazer com que ele chegue de forma orgânica a muito mais gente. Bora compartilhar gratidão, sem exagero de good vibes, sem invadir o limite da positividade tóxica. Muito obrigado, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.